Hoje nós temos convidado aqui o presidente da PAI aqui de Piuí, o Jamil, nos dando a honra de vir aqui no nosso programa trazer um pouco de informações sobre a nossa querida PAI, uma instituição que faz um trabalho brilhante aqui em Piuí, digna de todos os elogios, cuidado e carinho que é a nossa PAI. Exatamente, hoje estamos muito bem acompanhados aqui com o Jamil de Castro. Boa tarde, Jamil. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Ele vai falar um pouquinho sobre a noite italiana, tradicional, noite italiana que está chegando, também sobre outros projetos interessantes. Não é isso, Jamil? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos os ouvintes da 100.3. Eu que sinto honrado poder ter esse espaço aqui para falar do trabalho da noite italiana, que é um projeto que nasceu dentro da PAI uns anos atrás e ele cresceu. do tanto que cresceu que a gente teve que tirar de dentro e ir para um espaço maior que acontece já lá no PDC Social. Tem três anos que não acontece e esse ano a gente está reeditando a noite italiana. E a gente fica feliz que quando fala-se da noite italiana, então tornou-se uma festa tradicional da cidade, então o apoio da população é maciço. Então isso é o que deixa a gente muito feliz. Então esse ano a gente tem algumas inovações, que vai ser, por exemplo, open bar e open food de uma hora do dia 3 até, não, de 21 horas do dia 3 até uma hora do dia 4. É open bar e open food. Então a gente está tentando fazer uma inovação até para o crescimento da noite italiana, que é uma noite muito agradável, vai ter um somzinho, um som ambiente. e a gente conta que esse apoio no futuro, no final de ano, esse dinheiro serve para a gente pagar as contas de 10 terceiros dos funcionários, que não vem verbas federais para isso, que a PAI não é fins lucrativos. A gente paga essas despesas com essas ajudas da sociedade. Tanto isso quanto o leilão, que também a gente já começa a falar no leilão, que é a grande festa da PAI também. Então a gente fica feliz por esse espaço e poder levar a população, que a noite italiana é para arrecadar fundo para manter os funcionários da PAI, até melhorar salário, que a gente está tendo uma dificuldade muito grande, porque é oferta de emprego, principalmente para os funcionários, funda de alogia, terapia ocupacional. Então está sendo muito procurado nesse momento. Então a gente tem um salário que às vezes não dá conta de uma empresa particular paga. Então a gente perdeu bastante funcionário e a gente tenta fazer alguma coisa para que a gente consiga contratar outros funcionários. Está certo. O Jamil, então vamos dizer para a nossa população que no dia 3 de junho, esse final de semana agora, a partir de que horas que abre os portões lá, a porta ali do PTC? Boa pergunta, Jair. Abre essas 21 horas. 21 horas. Então começa 21 horas já com open food e open bar. O que é o open food? A pessoa vai chegar e vai poder comer ali à vontade, o tanto que ela quiser, do jeito que ela quiser. E é uma noite de massas, noite italiana, massas, macarrão, o que mais vai ter lá no cardápio? Tem queijos, tem salaminhos, tem frios, tem... Na verdade, a Fátima Faria. É o buffet da Fátima. O buffet da Fátima Faria. Muito bom. Ela vem com uma variedade muito grande. E eu nem sei falar o tanto que o cardápio dela é extenso. Mas é uma variedade bastante grande que ela vai... Ela entrou como patrocinadora da festa, entendeu? E é uma da inovação também que a gente está fazendo, até para que ofereça o melhor... Ofereça uma qualidade... É uma qualidade, entendeu? É uma qualidade melhor para a noite italiana. Então ela entrou com patrocínio e está nos ajudando também, que a gente agradece muito a Fátima Faria que está participando dessa parte da comida. Que bom. Então, de nove da noite até a uma hora da madrugada do dia seguinte, as pessoas que forem até lá, elas vão poder comer e beber à vontade. Sim, à vontade. Pode pegar soma, se quiser servir, pode servir. É uma festa bastante... Pode ficar bastante descontraída. Para a pessoa ficar bem à vontade. Você pode pegar seu copo lá no barril, na chopeira e servir. Vamos ter seis chopeiras ao longo do espaço do clube. Vamos ter um... Não vai ter muito, mas vamos ter um chope de vinho também, que é um lançamento do pessoal aí, que vende o chope. Então, assim, a ideia para que servir é para ser descontraído. A pessoa se sente em casa mesmo. A vontade. Essa é a ideia que a gente está tendo para ver se a gente... Agrega valor, agrega... Essa humanidade, esse calor humano que tem na festa da Pai, que sempre foi peculiar da noite italiana. Bacana. Ô, Jamil, e como que a pessoa faz para adquirir os ingressos, os valores? Como que é? Ó, o ingresso é R$ 150,00 por pessoas. Pode adquirir na Pai, meu telefone. Tem que estar rodando nas redes sociais aí, os números do telefone que a gente está vendendo o ingresso. A gente manda levar onde que tiver. Vai ver se é vendido na portaria. Também vão ter ingresso aí dentro lá. Então, do jeito que a pessoa quiser, divide em três vezes. Entendeu? Ótimo. No cartão. Então, porque às vezes a pessoa fala, R$ 150,00, mas dividir em três vezes. Então, a gente fez essa... Facilitou um pouco dividindo o cartão em três vezes. Então, a forma... Tem o telefone da Pai, né? Que pode ligar à vontade. Tem o Pix. E a gente manda entregar onde que a pessoa estiver. E é um valor, né, Edgar, que se a gente for pensar R$ 150,00 para comer e beber à vontade, você for numa pizzaria, num restaurante aí, de pessoa você gasta até mais do que isso. É, e tem outro detalhe. A questão do propósito da festa, né? Você paga lá R$ 150,00, você vai se confraternizar com os amigos, com a família, vai ter lá uma culinária, né? De dar água na boca, popularmente dizendo. Alta qualidade. Alta qualidade, bebida. E você vai contribuir, né? Como sempre, o cidadão piuiense é muito acolhedor nesse sentido, para ajudar a manutenção da Pai. Então, isso junta tudo, né? Solidariedade, diversão, entretenimento, confraternização e a solidariedade final, que é o recurso na conta da Pai, para que possa manter esse atendimento de qualidade, né, Jair? Com certeza. Esse é o... Você falou muito, muito bem nesse sentido. E, além disso, assim, tem o show da do Betty Brilay, que vai fazer uma musiquinha para a gente. O início vai ser um DJ com música italiana, para qualificar, tem uma apresentação de um aluno da Pai. Então, a gente, como sempre estou a repetir, está inovando para a gente agregar a festa, para ficar mais aconchegante, né? Tá certo. Jamil, fala para nós, quantas pessoas são assistidas pela Pai, hoje, aqui em Piuí? Assistida, 239 da ONU, compreendendo aqui entre Vargem Bonita, Capitólio, Piuí, alguma de Pimenta, alguma de São Roque, essas cidades todas aqui da região, entendeu? A gente tem as prefeituras de São Roque, Vargem Bonita, que contribuem. De Capitólio ainda não, mas estamos negociando. Então, é um trabalho muito bacana, que a gente que se faz lá na Pai. E está sempre tendo inovações. Ontem, por exemplo, tivemos uma capacitação com o Júnior Polcar, sobre segurança do trabalho, que nunca foi feito, tem que fazer agora, porque é social, né? Então, o Júnior ficou lá ontem, a parte da tarde, de manhã, tudo, com todos os funcionários, dando esse treinamento, para que o atendimento dos funcionários, para os usuários, cada dia melhor. A gente fica preocupado, sabe da dificuldade, da dificuldade de uma mãe que tem um filho desse, de cuidar em casa. Sabe que, estando lá na Pai, tem um profissional que estudou. E a gente está procurando, cada dia, poder ajudar esse profissional, qualificar, ter salário melhor. Como eu falei no início, a Pai não tem rendimento, tem essas doações. Aí que a gente tem emendas parlamentares, mas várias emendas parlamentares, bem direcionadas hoje, e já sabe que você não pode, você tem 100 mil reais na conta, para se pagar um real, você não tem. É verdade, porque aí, como você disse no início, a importância deste evento, por exemplo, da noite italiana, é que você vai ter um recurso, para pagar a folha de pagamento, em novembro, por exemplo, o 13º salário. Porque essas emendas, quando vem de deputado, ela tem um destino já, chamada verba carimbada. Você só pode usar, para aquela situação. Você não pode pegar, e colocar na folha de pagamento. Daí a importância, de ter esses eventos. Com certeza, é isso que acontece. como eu falei, pode ter um dinheiro aqui na conta. Você paga uma lâmpada queimada, alguma coisa lá, que não está no plano de trabalho daquela emenda, você não pode pagar, porque aí vem toda a improbidade administrativa. Isso mesmo. aí é complicado. Então, esses eventos, exatamente para isso, para assegurar esses pagamentos. Entendeu? Pequenos consertos, igual tem que trocar o, 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 trocar. Então, esse dinheiro é para isso, para esses, esses gastos, é, o que a gente chama, não é por fora, aqui, não tem, não tem a verba para ir. Gastos rotineiros, né? Para manter. Gastos rotineiros. Todo lugar tem os gastos, lá na APAI, não é diferente. Exatamente. Entendeu? Ô, Jamil, e falando agora um pouquinho dos serviços prestados pela APAI, no início do ano, quando o senhor foi reconduzido à presidência, você esteve aqui, nós tivemos um bate-papo, e você comentou sobre um, a ecoterapia, né? Que é uma, uma modalidade de terapia que ajuda muitos alunos, na sua capacidade motora, de fala, né? Para a integração social também, algo que, que já era, né? Muito feito pela APAI, porém era no parque de exposições, e justamente nessa época do ano, se paralisava tudo, o, o, o aluno que, que tinha, né? Aquela melhora, que naquele período de melhora, era interrompido, depois era retomado apenas em agosto. E agora, a APAI já está com a sede própria da ecoterapia, já está funcionando direitinho. Conta para a gente como que está lá. Muito interessante você tocar nesse assunto, porque realmente, sempre foi feito a ecoterapia, que é um tratamento muito interessante para os autistas, para várias comorbidades que tem alguns alunos, né? Eu não sou técnico para falar, mas, eu sei que o estímulo de uma criança e de um cavalo é incalculado. Aí a gente sempre foi feito no parque de exposições, muito bem atendido pelo, sempre os presidentes, nunca, nunca negou nada para a gente lá. Só que, a APAI tem o terreno lá, e veio aquela ideia, eu fui nos empresários aí, que eu, eu gosto de citar o nome, que eu falei com o Serineu, que queria montar o galpão, ele deu estrutura, o Fabinho do Nenio deu a cobertura, fiz um mutirão, nós fizemos o cercado, e precariamente, não tem banheiro, não tem lugar, está funcionando lá. convida qualquer pessoa da população, pode ir lá, chama Aras do Gustavo, mas é lá embaixo, é o terreno da APAI, o Aras do Gustavo, é que ele cuida do terreno e paga um aluguel para a APAI, que era um lugar que estava invadido, e está hoje bem organizadinho. Então, essa ecoterapia é feita lá, não para nenhum dia, inclusive, está inovando, os funcionários da ecoterapia, que é o equitador, a psicóloga, a equitação, e o fisioterapeuta, eles estão atendendo em particular. Se a pessoa, às vezes, quer, tem uma pessoa, o mais velho, que está precisando fazer, é só procurar eles lá na APAI, que eles vão atender, fora dos horários da APAI, que estão atendendo. Isso é muito bacana, essa informação, só te interrompendo, porque muita gente acredita que a ecoterapia é apenas para crianças, para pessoas que têm o problema do transtorno do espectro autista, mas aí pessoas velhas, também em recuperação física, muito importante. É muito importante essa terapia. está aberto para qualquer pessoa, é só procurar os profissionais para dar as instruções, que tem lá na APAI, que são os três, e está aberto, qualquer pessoa. Então, é muito interessante, esse trabalho lá, porque não para, como você falou da exposição, a gente começava no início do ano, tinha uma evolução até junho, junho e parava, ficava junho, julho, agosto, começava a setembro. Então, aquela evolução voltava quase a zero de novo. Então, com essa sequência continuada lá, no nosso espaço nosso, que é da APAI, que não é nosso, é da comunidade, aí você não para. então, a evolução é sempre constante. E, abrindo essa oportunidade para outras pessoas, que têm interesse de fazer. Mesmo, pessoas que às vezes não têm, não estão na APAI, mas querem fazer, é só conversar com o pessoal lá, que eu tenho certeza, que vão ser muito bem entendidos, que a equipe lá é nota 10. Que ótimo. Excelente, Jamil. Meio dia 21, você está acompanhando aí, o bate-papo com o presidente da APAI, aqui de Piuí, o Jamil de Castro, falando sobre os serviços prestados na APAI e também sobre a noite italiana, que acontece agora neste sábado, dia 3 de junho. Jamil, para a gente encerrar, o espaço está aberto, para você mais uma vez, fazer o convite à população, chamar a população para este evento, que vai ser um evento gostoso, acolhedor, familiar, e ao mesmo tempo, ajudar a APAI. Então, mais uma vez, gostaria de até conclamar a população, para que, quem tiver interesse, passar uma noite agradável, ou mesmo, só comprar, para ajudar a noite italiana, como falei, os ingressos estão nas redes sociais, lá na APAI, é só ligar, divide-se em três vezes, a gente manda entregar, em qualquer lugar da cidade, a gente manda entregar os ingressos. Eu gostaria, ficaria muito feliz, já estou muito feliz, pelo número de pessoas que já tem, eu acho que vai sobrar alguns ingressos, para vender na Portaria, não tenho certeza não, porque é buffet, a gente tem o número certo de pessoas, fechou que o número, não tem mais como atender. Então, fica aí o convite, ficaremos a APAI, em nome da APAI, em nome da diretoria da APAI, fico muito feliz, e agradecido, por esse espaço da Onda Oeste, e isso para levar algum conhecimento da população, que às vezes, quantas pessoas, eu não conheço a APAI, não sabia do trabalho da APAI, então, a APAI, a porta é aberta, todas as pessoas, deviam ir lá, conhecer, ver o espaço, ver o que acontece, conversar com os funcionários, porque às vezes, o funcionário tem alguma coisa, que fala para a pessoa, mas ele não fala para a gente, então, fica aí aberto o convite, não só para a Noite Italiana, mas para qualquer pessoa da população, visite a APAI, a porta está aberta, o tempo todo, tem pessoas para receber, dar informações, para o conhecimento das pessoas, que o trabalho que é feito lá, é muito importante, para os usuários da APAI, eu agradeço a Edgar, agradeço a Paula, a 104, sem problema, sem problema, então, eu fico, a gente fica meio nervoso, porque a gente não é muito acostumado, sem problema, mas então, Deus abençoe vocês, você e a Paula, você e a Edgar e a Rádio, muito obrigado, muito obrigado, então, leve o nosso abraço, a todos da diretoria, né, a, 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 pessoal lá, os funcionários também, colaboradores da APAI, que fazem um trabalho brilhante, excepcional, para essas crianças, adolescentes, adultos, que são usuários lá.